A presidente brasileira Dilma Rousseff classificou como ato de barbárie intolerável o atentado contra a sede da revista francesa Charlie Bedou nesta quarta-feira. A ação em Paris deixou 12 mortos, entre eles os principais chargistas da publicação. Dilma ainda falou que, além das lastimáveis perdas humanas, é inaceitável o ataque a um valor fundamental das sociedades democráticas, a liberdade de imprensa. O primeiro-ministro britânico David Cameron reagiu com revolta ao episódio e expressou solidariedade à França. Tenho certeza de que todos vocês condenam da mesma forma que eu o ataque bárbaro desta manhã ao escritório de uma revista em Paris. Enquanto as notícias ainda são incertas, sei que esta casa e esta nação estão unidas ao povo francês na oposição a todas as formas de terrorismo. Apoiamos verdadeiramente a liberdade de expressão e a democracia. Essas pessoas nunca serão capazes de nos tirar estes valores. O presidente americano Barack Obama divulgou uma nota oficial para dizer que o pensamento e as orações dos Estados Unidos estão com as vítimas do ataque e com o povo da França. Outros líderes europeus se manifestaram sobre o massacre. Em nome do Parlamento Europeu, envio minhas condolências aos jornalistas e familiares, aos policiais e às famílias. Estamos com as vítimas e com a nação francesa. Não vamos reagir com emoção e sem permanecer juntos na defesa dos nossos valores e continuar com uma sociedade aberta, baseada no respeito mútuo. O Conselho Francês do Culto Muçulmano também condenou, como um ato de barbárie, o atentado contra a revista de humor. Segundo testemunhas, os dois homens encapuzados e fortemente armados que cometeram um ataque gritavam que vingaram o profeta. A comunidade muçulmana na França é a mais numerosa na Europa, com até 5 milhões de pessoas.